Como fazer um processador, um cooler de processador, caber na sua placa? Isso, a gambiarra elimina... Não, eu tô sujando... Não, eu tô limpado. É, eu falei, eu tô cheio de páscoa. Aqui ó, olha aqui ó. Segura assim ó, só... Regração... Aplausos... Aplausos... E alexis... Aplausos... 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 Olha alexis... Caralho! Quando o mundo da nerdice e da pedreiragem se junta, né? Agora, agora, vamos lá? Arrancamos o negócio Só tem que não funcionar, pior que isso, né? Ficou perfeito, ó, tá vendo o que eu tô falando? Tipo apertado aqui assim, ó, ele não dá pra ficar nenhum É, vai ser difícil, vai ser difícil, mas vai entrar